E sem fazer nenhum alarde, a linha do New Tucson chega ao ano modelo 2021-2022. Então vou começar falando os itens de série que estão presentes na versão GLS, na versão de entrada e depois vamos falar o que a versão topo de linha acrescenta. Então o New Tucson na versão de entrada vem com freios ABS, inclusive os freios traseiros são a disco, freios a disco nas quatro rodas, temos airbags frontais, laterais e de cortina. Alarme de furto perimétrico, primeira traseira para manobras, cinto de três pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de estabilidade e de tração, assistente para partidas em rampa, faróis com regulagem de altura, com refletores duplos, temos também faróis de neblina, riscas nos retrovisores, luzes de condição diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, controle automático para descidas, temos o fixo para fixação de cadeirinha infantil, monitoramento da pressão dos pneus, ar condicionado automático do tipo duas zonas, ar quente, direção com assistência elétrica, ajuste do volante em altura e também em profundidade, apoio de braço para o motorista, piloto automático, controle elétrico dos quatro vidros. Estamos na versão de entrada do Tucson, essa versão hoje é cobrada R$ 154 mil por ela, mesmo assim ela vem completinha, alguns detalhezinhos a menos que a Limited está aqui do lado. Bem, os espelhos contam com rebatimento, aqui o acabamento é todo preto, não é bicolor, igual na versão topo de linha, particularmente isso aqui me agrada mais, embora seja considerado mais simples, e veja que ainda temos o teto solar panorâmico por aqui. Os vidros elétricos, só achei função um toque para o motorista, funcionamento elétrico dos espelhos, claro, e aqui, regulagem da altura do farol, e também desativação do controle de tração. Aqui temos comando para telefonia, aqui temos comando para telefonia, e aqui, para piloto automático e computador de bordo. O velocímetro marca até 240 km por hora. Temos regular somente da altura do volante, e aqui nós temos o freio de pé, padrão bem americano. Aqui temos a multimídia. Aqui, ainda temos ar-condicionado em duas zonas, achei que a versão mais barata não ia ter, mas tem. Afinal, são quase 20 mil reais de diferença, da topo de linha, para essa aqui. Temos tomadas 12 volts para cá, e aqui assistente para distiras em ramo. Os bancos em couro, alça de segurança para todos, espelho bem grande, a iluminação é manual, por aqui. E aqui o espelho não é fotocrônico, como acontece na versão topo de linha. Partilha por botão. Acionando a ré, temos câmera de ré. Com linhas dinâmicas. Com linhas dinâmicas. Não despenca, mas não é fotógrafo. Aqui é material macio, aqui volta o plástico. Tudo aqui é material macio. Tem aqui, mas aqui volta o plástico. Podemos entrar para trás já. Vamos lá. Achei da minha lâmpada muito fraca. Deixa eu complementar com o meu celular aqui. Vem. Isso aí é desacondicionado para quem vem atrás. Não temos nenhuma tomada USB. Tudo nos seis dedos. Temos ridinha. Plástico para ninguém incomodar quem está na frente. Do que é prazer bi-partido. Com descansa-abraço aqui. Essa aqui tem um custo-benefício interessante. Desse comparado à topo de linha. Não perde muitos itens. Só um acabamento outro e de cor diferente. Bem interessante. Vamos ver o porta-malas na topo de linha. O estepe é uma quinta roda. É na mesma medida do resto. Vamos ver se nessa aqui também. Ajuste elétrico dos retrovisores. Que são rebatíveis eletricamente. Temos teto solar elétrico do tipo panorâmico. Banco do motorista com ajuste de altura. E também com comandos elétricos. Os bancos são revestidos em couro. Temos banco traseiro bi-partido e rebatível. Comando interno para abertura do porta-malas e também da tampa do tanque. Foróis com acendimento automático. Iluminação no porta-malas e também no porta-luvas. Chave do tipo presencial. Rádio multimídia com CDPR. Conexão USB e Bluetooth. Espelhamento da tela do celular. Volante multifuncional. Computador de bordo. Contagiros. Termômetro da água do motor. Indicador de temperatura externa. Temos rodas de liga leve no aro 17. 17 polegadas com pneus 225, 60, R17. Então esses são os itens de série que encontramos na versão de entrada GLS. A versão topo de linha ela tem a mais. Faróis em LED. Sensor de estacionamento na traseira. Alerta de ponto cego. Assistente para estacionamento semi-automático. Retrovisor interno fato-crômico. Banco do motorista com ventilação. Tampa traseira motorizada. E aqui as rodas são maiores. Passa a ser no aro 18. 18 polegadas. Com pneus 225, 55, R18. Tecnicamente são o mesmo carro. Com suspensão traseira Multilink. Suspensão traseira independente. Tração somente na dianteira. Temos um câmbio automatizado de 7 marchas. Com dupla embreagem a seco. Motor 1.6. 16 válvulas turbo. Abastecido somente na gasolina. Não é flexível. Com duplo comando de válvulas no cabeçote. Acionado via corrente. Temos injeção direta. E variação do comando. Tanto para admissão. Como também para escape. O famoso motor da linha Gama. Ele entrega até 177 cavalos. E 27 kg de torque. A baixíssimas 1500 rotações. Podendo assim atingir até 201 km por hora. E fazer 0 a 100 em 9,1 segundos. Com consumo médio divulgado de 10,5 km por litro. Na cidade. E 12,2 na estrada. Um tanque de combustível para até 62 litros. Pesando 1.624 kg. Para uma relação peso-potência. De 9,2 kg por cavalo. Seu porta-malas comparte até 513 litros. Que é uma medida boa para um carro que tem o estepe do tipo 5ª roda. Ele mede 4,48 m de comprimento. 1,85 m de largura. Tem 1,66 m de altura. 2,67 m de distância entre eixos. E 17,2 cm de altura em relação ao solo. No mês de março foram vendidas 258 unidades do New Tucson em todo o Brasil. A marca oferece até 5 anos de garantia. E esse é o New Tucson. Um SUV que compartilha com a mesma plataforma do Hyundai Elantra. A plataforma J6 que também serve ao Kia Cerato. E também ao Kia Sportage. O modelo está no seu final de ciclo de vida. Modelo interessante e com certeza nessa etapa se conseguem bons descontos em uma negociação com o seu vendedor. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Ainda hoje voltaremos com mais um carro diferente. Outro modelo para conhecermos juntos aqui no canal. Abraços e até a próxima. Olá meus amigos do YouTube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Melv vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima aqui embaixo. Vai estar em vermelho escrito INSCRÍVEL-SE. Aperta nesse botão para ver que clica no sininho das notificações. Ah, deixe seu like nesse vídeo e até mais. Falou galera!